Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, é o seguinte, rapaz. Vostei um vídeo ontem totalmente fora de time da Lander e vocês gostaram bastante. Foi um dos vídeos mais acessados aqui do canal em poucas horas. Eu acho que em cinco horas, ou então duas horas, deu mais de sete mil visualizações. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que chegou e permaneceu no canal. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, Deus te abençoe. E a nossa proposta é justamente essa, fazer vídeos com mais dinâmica, dando a nossa opinião e levando a informação de uma forma mais coerente para a galera, né? Porque é fácil ficar bajulando marca hoje no YouTube, meu filho. E essa é mais uma explicação do porquê eu não sou chamado para evento, tá? Então eu sou um canal de opinião, sou de notícia também, então a gente mescla ali o conteúdo para ficar legal. Mas hoje vamos falar dela, a Factor, uma moto que era usada, que é usada para trabalho. Uma moto que muitos falam que tem que ser básica, né? Onde o menos se torna mais, se é que vocês me entendem. E a Yamaha, ela deu uma atualizada na Factor. E lembrando que a Factor nova veio, aparentemente, né? Para ficar no lugar da Factor 125 e também da Phaser 150, tá? É uma moto aí que muita gente ia pedir para ser tirada de linha logo e justamente, né? É muita moto de baixo cilindrado, não sei. Então eu peço para que você se inscreva, deixa o like e vamos curtir nesse vídeo. O vídeo está meio completinho, separei alguns pontos aqui para a gente conversar. Então eu peço para que você senta na cadeira aí, pegue o seu celular, fica confortável, porque hoje a gente vai trocar uma ideia bem profunda sobre a Factor. Factor é uma moto, assim, que requer um pouco mais de atenção para a gente discutir. E ainda hoje, se vocês se deixarem, muda nos comentários, eu trago o vídeo da FZ25. Lembrando também que se eu for comprar uma moto com o Edo Santana, na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Fechou, meu amigo? Vambora. Pois bem, cá estamos nós no site Motul. E aqui já está daquele jeito, né? Factor 150 2025 e a Yamaha muda rival da Honda CG 160, tá? Modo ganho novo visual com varol em LED e motor se adequou às regras de emissões, mas perdeu potência. Isso aqui, meus amigos, é a nova de leis e poluentes que nós temos aqui no Brasil. Para quem não sabe, é o Promote 2005 que dita as regras basicamente no mercado brasileiro, quando o assunto é motor, tá? Insumo de plástico já é outra coisa. E como eu disse no último vídeo, é uma coisa que realmente não dá para entender, porque eles querem diminuir a poluição do motor, mas aumenta a quantidade de plástico. Né? Comenta aí. Em outras palavras, a Factor só ganhou cadenagens e algumas mudanças que eu vou mostrar para vocês. E nada melhor do que ver um vídeo do Rafael Mioto lá no evento. Para quem não sabe, o Rafael Mioto esteve no evento. O Rafael Mioto que é um repórter, então ele esteve no evento. E vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, tá? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver com mais profundidade a moto em si. No vídeo a gente consegue ver que a motinha, ela é basicamente a mesma, né? Só que ganhou aletas aqui nas laterais, né? Assim, umas asas nas laterais aqui, umas cadenagens. E também ganhou um bloco de farol diferenciado, que eu já vou mostrar para vocês aonde veio a inspiração ou o bloco de farol dele veio inteiro, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Tem um novo painelzinho aqui, mas não tem muita imagem dessa moto. Parece que, não sei, né? Não tem ali a imagem no painel e tudo mais. E assim, né, meus amigos? É aquela moto, né? Não teve... É uma moto mais na pegada ali para trampo, né? É uma moto... Literalmente que a galera está certa. Menos é mais nessa moto. Muita gente não gostou dessas aletas aqui, das cadenagens novas. O novo tanque, né? Muita gente não gostou. Tem muita gente insatisfeita mesmo, meus amigos. E as imagens aqui também do farol, beleza? Não tem muitas imagens. Ele filmou bem por cima, não deu para ver direito. E aqui está a imagem dela na íntegra. E olha só o bloco do farol que gerou discussão, tá? Você vê que é um bloco do farol assim, né? É a versão DX. Não é a versão completa. E se vocês darem uma olhada aqui no site, olha a diferença do site indiano. Antes a gente vem para o site indiano, vamos continuar aqui e falar também sobre o motor, tá bom? Aqui eles estão falando que ganhou LED, que ganhou novo tanque, cheio de carenagem. Mas a galera sabe que a pegada da Factor é justamente ter ali a sua versatilidade. É uma motinha mais para trampar, para ralar mesmo, né? E o mais importante de tudo, na minha opinião, que eu vou frisar só no que é importante, é o motor. O que é mais importante mesmo é o motor, né? O motor da Factor 152.025, que é reconhecido monocilíndrico de 150 cilindrados, que entrega 12 cavalos de potência a 7.200 giros, tá bom? Tem 1.3 kg de torque e uma pequena redução de 0,4 cavalos, né? Não temos leigos aí, não vai mandar muita coisa para você que quer comprar essa moto, tá? Mas já foi o suficiente para a galera ter um hate pesado em cima desse lançamento. Na verdade, todos os lançamentos da Yamaha tiveram um hate muito pesado. Vamos dar uma olhada aqui na Factor. Uma coisa que eu estou reparando, né? Não tem muita imagem do lado esquerdo da moto. Se vocês repararem, vamos puxar aqui, ó, do lado esquerdo da moto, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos pegar aqui todas as imagens do site que a Yamaha passou para o motor. E a gente não consegue ver imagens da moto no lado direito. Por que será, né, meus amigos? Por que será que a gente não consegue ver a moto do lado direito? Ó, vamos passando as imagens aqui, ó. Lado direito, não. Lado esquerdo, ó. Lado direito da moto, de novo. Segunda imagem com o lado direito da moto. Ó, mais uma com o lado direito da moto. Ó, portinha USB. Olha só. Ei, 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 ei. Uma foto de frente também, dando bem destaque no novo farolzinho. Beleza, já vou mostrar para vocês a origem. O bloco, o bloco não, o painel da Factor, que agora veio com indicador de marcha. É um painel completo, em menos espaço. É isso que não dá para entender. Ele só faz o marco de novo, que agora ficou 59% maior. Epa! Aí, quando vê, deixa o indicador de marcha, sendo que é uma coisa tão simples aqui, de colocar no canto. E você vê que eles já conseguiram fazer um painel menor, né? Pô, que isca. Mas outra imagem do lado direito da moto. Também não tem, ó, outra do lado direito da moto. Você vê que não tira foto do outro lado, nem a pau, rapaz. Só que quando você está acostumado a tirar uma foto só de um lado, se que você fica mais bonito, pois é, é sempre o que dá. E agora, entendemos o porquê que não tem muita foto do lado esquerdo da moto, por causa do bujãozinho aqui, ó. É, meu amigo, esse bujãozinho, você que vai comprar um affecto novo, se prepara que você vai vir aqui, ó. Ó, ó, ó a cota de gás. Ó a cota. É, meus amigos, nossa. Não tenho nem o que dizer. Pelo menos ela está vindo agora com um cavaletinho, né? Mas eu o levo no mecânico, então cavalete para mim não... Quanto faz. E o novo comando agora do lado esquerdo, com aqui, aquele sinalizador. Eu esqueci o nome agora. Me perdoem. Mais imagens da lateral da moto e é basicamente... Vamos ver no site da Yamaha agora. A gente consegue ver, né, com mais profundidade, a versão básica da motinha da Yamaha. Na cor branca. Também tem a black eclipse, né? O preto eclipse aqui. Ok. E também a cor vermelha, que também é basicamente a mesma moda, galera. Mudou só o painel e o bloco do farol, porque essa é a pegada da Crosser. Está vendo? Olha o site da Yamaha daqui do Brasil. Reparem, também tem a nova Factor DX. Essa daqui é a mais bolada, né? A mais equipada, porque o motor é o mesmo, tá bom? E com um painelzão diferenciado. Eu não sei se esse painel aqui se repete na outra versão, porque não tem imagem, não tem nada direito. Então, e o site da Yamaha já está na hora de, sei lá, né, velho? Eles atualizar isso aqui, né? Deixar mais dinâmico. Uma empresa desse tamanho, com um site tão pífio desse aqui, nossa, chega a dar pena, né? Olha aqui, não tem zoom nas imagens. Se você aperta duas vezes, o zoom que eu consigo dar é porque eu uso Macbook. Então, você consegue ampliar aqui, ó, no navegador. Mas não é todo computador que consegue fazer isso. Mas também aqui, ó, tomadinha USB que eu falei pra vocês. Olha isso, ó. Olha essa tomada USB. Custava colocar na Lander, na EVZ25. Não, vou meter uma 12 volts e que se lasque. É isso que fizeram. Você vê que é coisa simples, ó. Um chicotinho de nada ali. Ligou, acabou. Tá resolvido o negócio, mas olha, tem entrada USB-C e USB padrão. Cavalhetinho central, como eu disse pra vocês. E é isso. Essa é a nova Factor. Vamos ver aqui as cores, né? Essa aqui é a matte gray, né? Matte black, perdão, matte black. Que, assim, ok nessas rodas aqui. Ficou meio puxado pra MT-03. Cor azul básica. E a midnight black. Essa aqui já ficou um pouquinho mais harmoniosa. Mas tá bem com cara de moto indiana, né? Mas isso aqui tá com cara de moto indiana. E agora vocês viram aqui o site da Yamaha Brasil. Vamos lá pro site indian. Olha o site indiano, meus amigos. Olha a FZ15 na Índia. Que tem controle de tração, conectividade e muito mais, né? A moto é... E olha só o bloco do farol. Vamos descer um pouquinho aqui. Olha o bloco do farol. Da onde vocês acham que veio o bloco do farol da nova Pfizer? Olha ele aqui. Só que lá na Índia a moto tem full LED. Olha, é o mesmo bloco do farol. Não muda nada, tá? Vamos ampliar aqui a imagem pra gente conseguir ver. Ó, mesmíssimo bloco do farol. Não muda nada. Ó, não tem nada de novo, tá, meus amigos? Isso aqui nada mais é que uma reformulação. E é basicamente isso. Em relação a preço, você está ligado, né? Ainda não foi divulgado o preço da nova Factor. Mas estamos na expectativa aí. E vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, mudanças, né? Teve ali a crescima de carenagens. É a mesma moto. A moto perdeu potência. Ganhou o bujãozinho. Ou seja, comprou a moto e ganhou o bujão. Na questão do painel, não deu pra confirmar se o mesmo painel se repete nas duas versões. Porque é meio complicado as imagens ali que foram disponibilizadas. Muita imagem do lado direito da moto e não do lado esquerdo. Parece que eles querem esconder o bujãozinho que está vindo na moto. E realmente ficou horrível. Ficou horrível. Mas, meus amigos, isso aqui foi a Factor. Não tem muito o que falar. A gente só fez um review aqui. E a minha opinião é aquilo, né? Meus amigos, uma moto dessa que é voltada pro trabalho. A galera que trampa com isso, né? Eu já trabalhei muito de motoboy. Mas aquilo que sempre dizem é real, tá? Numa moto dessa, menos é mais. E isso, meus amigos, o que saiu de validade ali, na minha opinião, foi o novo, né? Ou o farol sucateado da Índia, que também é, com certeza, mais eficiente. E o novo painel de resto e a tomada USB, né? De resto, olha as carenagens pra mim. Se não viesse também, não mudaria nada. Porque a moto, ela é pra ser basicamente barato de se manter, né? Mas agora com esse bloco do farol aí, não sei se vai ser tão barato assim de manter. Porque a rabeta não mudou nada. Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Ainda hoje, dependendo do feedback da galera, eu trago o vídeo da FZ25. Fechou? É nóis. E fui!